Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem vindos a mais um vídeo do meu canal Hoje eu vou fazer um vídeo diferente Eu vou fazer um vlog aqui no Shopping com vocês E aí Sara? Oi pessoal, já encontrou? Oi pessoal É muito interessante Eu vou dar banho no bebê na piscina Que fofinho Olha outra coisa Uma mesinha de unicórnio Eu acho que alguém quebrou Tá quebrado? Só tem esse aí Só tem esse Olha que legal Mas dá um pouquinho de medo Vamos Eu acho que a gente tá indo pra parte de meninos Vamos voltar lá pra lá, né? Sou o homem ferro A menina de ferro A menina ferro Vou deixar do Batman Sou a mulher Batman O Batman não tem feio Pessoal, olha esses três Que eu encontrei Ui, ele é pesado Eu vou comer você Cara, você vai ser a próxima Melhor eu devolver pro lugar Olha, eu chego de boliche Pessoal Olha É bobo pra sair Tem Aquele negócio de ouvir o batimento do coração O óculos Aquele que é pra olhar a sujeira A injeção E só Olha pessoal, é um bebê com corpo Bebê com corpo Olha Olha pessoal, que legal Um quadrinho Aqui eles tem azul, verde, rosa, amarelo e branco Isso daqui é o apagador De apagar o quadro Mãe, eu vou procurar O óculos Agora me deu vontade de assistir o desenho aí, quando chegar eu vou assistir. Está o stall aí. É massa. Essa é essa. Mamãe, olha. É esse botão. Dois latinhos. Ao infinito. Ao infinito. E além. Eu acho que ele está, né? Não. Ainda não. Esse jogo daqui que tem que adiviná-lo que é ali. Aí a gente pega uma lana, passa aí, põe ali um de coisa. Aí a pessoa tem que limitar. Até eu saber o que é. Um novo modo de jogo. E presenta as cartas. Novas. Um. 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 Olha, tem um jogalinho, olha. O que é dele? Está aqui. A gente tem que tirar todos os jogalinhos. Esse? Esse aqui, olha. É o leitão, a maricolinha. A gente tem que tirar. A forca. Olha, pessoal. Vamos brincar de forca com a gente. Vamos. Vamos brincar de forca. Está de forca essa aí. Não tem preço. Vamos comprar isso. O que é? Vou comprar o qual? 59 e esse. Vamos pegar isso. Oh. Aperta a descrição. Sarah. A partir de 6 anos Olha para ela que só tem 1 ano Quebra a cabeça 10 anos Você tem quantos anos? Esse é de flor E esse da porquinha? É papel isso aí dentro? É 12, 20, 30 peças Ah, é para fumar o cenário Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que? 29, 29 Quebra para mim Vamos ver Fala para mim Eu trabalho-o Um negócio meio da quente. O que é isso? 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 É de madeira isso. Madeira recolheçada. Doze em uma memória e dominou. O que é isso? O que é isso? Ai, ela está fazendo birra. Power Rangers. O Amor era mulher. Mas não tem uns que eram homem. Como o Power Ranger era quanto? Cinco era seis. Depende do Power Ranger. Tem uns que tem cinco. Tem uns que tem seis. Cinco, três. Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.